Oi lindezas, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira dos Santos e hoje eu vou mostrar como é que eu faço com minha mãe aqui a receita desse cuscuz de tapioca ou bolo de tapioca, tá? Como muitas pessoas conhecem, é bem fácil, gente, rapidinho e fica uma delícia. Olha que lindo que ficou. Para fazer a receita, vamos usar um coco grande, ó. Ele é bem grande, olha só como tá na minha mão. Um coco seco grande, tá? Para começar, a gente vai, vamos utilizar 400 ml de água fria. Se você tiver com pressa, pode colocar água morna para ficar pronto mais rápido, tá? Mas com água fria dá super certo também, tá? Vamos colocando um coco seco grande, tá, gente? Picadinho para bater junto com essa água, tá? Essa receita é que minha mãe faz aqui, é uma delícia, gente, e a gente usa, sabe esse copinho de requeijão que vem? Então, cheinho de leite em pó, tá? E fica uma delícia, gente. Vamos colocar tudo. E açúcar fica a seu critério. Como a gente não gosta de muito açúcar, a gente usa mais do que a metade, tá vendo? Do copinho de requeijão. E agora vamos bater tudinho aqui. Agora a gente vai colocar a tapioca, é a tapioca granulada, tá vendo como é que ela é? Aí a gente colocou, vamos usar 5 medidas dessa aqui, ó. Do copo de requeijão também, tá, gente? Para fazer esse cuscuz. Vamos lá. Vamos colocar tudo dentro do vaso. Agora vamos usar aquela mistura que a gente bateu, ó, no liquidificador, tá vendo? Vamos colocar aqui na tapioca. Isso fica uma delícia, mãe, é fácil, fica gostoso demais. Agora é só misturar. Por quanto tempo, mãe, que deixa descansar? Ah, deixa umas 3 horas. Então vamos deixar ele descansar por 3 horas para ele crescer. E fica uma delícia, né, mãe? Fica molinho, porque ele tá duro aí. É, e ele vai amolecer também os grãos da tapioca, que é granulado, tá bom? Daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. Gente, como é que ficou o cuscuz de tapioca. Olha que delícia. Ele cresceu bem, tá vendo? Então vamos cortar para mostrar para vocês como é que ficou. Olha para aí como tá macio, gente. Você pode fazer também em forma, tá? Naquelas formas com furo no meio. Vou cortar aqui para mostrar para vocês como é que fica. Gente, eu provei aqui essa delícia. Olha só como é que fica. Molhadinho. Nossa, uma delícia, tá? É muito gostoso, gente. É o mais gostoso que eu já comi. As pessoas acham que é bom. Um com leite condensado. Eu acho esse aqui muito mais saboroso, mais leve, sabe? Nossa, e com coco fresco é uma delícia. Então, se você gostou da receita, curta, compartilhe, se inscreve e volte sempre. Beijo!